E aí, vocês já sabem, meu amigo, que desde o dia do meu aniversário, que oficialmente teve início, né, o verão, estamos no verão. E muita gente costuma praticar esportes na praia ou em quadras de areia. Uma modalidade que ganhou muita força é o beat tênis. É, é, é. Preste atenção e é gostoso, bacana, pra quem tem condições físicas, né, veja. Reia podem significar praia e descanso para algumas pessoas, mas para quem é adepto do beat tênis, é o equilíbrio ideal entre a atividade física e o lazer. Lucas começou a praticar o esporte há um ano. Ele já jogava vôlei de praia e logo se encantou pela nova modalidade. Eu jogava vôlei de praia já e aí, quando foi em dezembro do ano passado, pelo fato de ser um esporte já de areia, né, então eu decidi entrar no esporte também, conhecer. E quando entrei, me apaixonei pelo esporte e tô até hoje. Você já era familiarizado, né, com essa coisa dos esportes da areia e aí se encantou ainda mais? Já, já. Sempre gostei do esporte de areia e aí surgiu o beat tênis. Demorei a me render, né, porque na época tu não falava que é um esporte modinha. Só que aí entrei e tô apaixonado ainda. O beat tênis é recente no Brasil, mas está se popularizando e atualmente vem sendo considerado o esporte do momento. O beat tênis, ele aqui na Paraíba já tem faz uns 12 anos, mas acredito que há dois anos, quando começou a pandemia, o esporte, pelo fato de ter sido considerado um esporte individual, foi permitido. Então, o público cresceu muito na pandemia. Eu sempre costumo falar, o pessoal começa a vir porque quer perder caloria, pelo fato de ser na areia fofa, então é um esporte prazeroso, né, você consegue jogar ali uma, duas horas, você cansa, mas ao mesmo tempo parece que não tá cansado. Então é por isso que a gente tem bastante público e o pessoal começa a gostar, vai se interessando, começa a fazer aulas. Tem uma grande quantidade também de campeonatos por aqui, então esse lado social também tá sempre conhecendo muita gente, é bem legal. Praticar beat tênis beneficia a saúde física e mental. Como qualquer esporte, ele melhora o condicionamento físico, a resistência, a concentração e ajuda na perda de peso dos participantes. Foi o caso de Matheus. Comecei beat tênis tem uns 4 a 5 anos, como uma diversão e também perder peso, e me apaixonei pelo esporte. Comecei até a dar aula, passei dois anos e meio dando aula, mas quase trabalho, tive que parar. Mas quem quiser conhecer, pode vir na base, tem excelentes professores e vão amar o esporte. Você super indica, então? Demais. Perfeito esporte. Que massa. E aí assim, você falou que também praticou já pra ajudar a perder peso, então você sentiu muitos resultados. Muitos resultados. Na época eu perdi cerca de 10 quilos só com beat tênis. E é um esporte que dá pra todo mundo jogar, como o Thiago, nosso amigo, falou. Que pessoas com sobrepeso, independente da idade, criança também, é muito bom. E vem cá, tu pratica quantas vezes por semana? Faz todos os dias. Todos os dias. No mar, assim, eu deixo de ir uma vez na semana, no máximo. Os treinos são repletos de adrenalina e diversão. Este instrutor de Recife já participou de campeonatos e parabeniza o nível de desempenho da equipe paraibana. Aqui o nível é muito bacana, inclusive eu acho que é um pouco mais avançado que Pernambuco. E aí eu tô aqui há duas semanas já, conhecendo um pouco de cada academia. E aqui na base é uma excelente estrutura. E vem por mais vezes aí. Tu tá gostando de João Pessoa, vai curtir muito aqui esse ano ainda? Muito janeiro todo aqui, o verão, curtir o verão por aqui e jogar muito BT, né? E para começar a praticar beat tênis é só ficar atento às dicas, superar os desafios e surpreender na performance. Não tem idade, não tem peso, eu tenho um aluno de todas as idades, de todos os pesos. E basta ter uma raquete, né? Às vezes, pra quem tá iniciando, nem precisa comprar raquete porque geralmente o instrutor tem ali, né? Realmente se ela gostar do esporte, ela vai e compra uma raquete. Mas é isso, é roupa de academia, o pessoal joga sem camisa também, na praia, sunga, biquíni. E isso é que é o bom do esporte. É um esporte fácil de se jogar, todo mundo consegue passar a bolinha e fácil de aprendizar também. E a raquete de beat tênis, a boa é em média de seis a dez mil reais, viu? Ah, é. A top. Depois que você toma gosto pela coisa, vai investir, não é?